Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Lombo, vergonha a coisa que normalmente não tem. O PSD apresentou nesta casa uma resolução para candidatura ao Programa Regime Escolar. A resolução foi apresentada quando decorria o concurso público internacional para o fornecimento de refeições ao pré-escolar e primeiro ciclo para o triângulo 2020-2023, concurso este que acabou por ser repetido, como todos sabemos, por desistência da empresa vencedora. Protesta o PS contra o Governo Regional por este não se candidatar ao Programa em Causa sem perceber que o Governo Regional não adquire produtos alimentícios, mas sim serviços de confeção e refeições prontas a servir. Não protesta o Partido Socialista para os alunos da região beneficiarem há mais de 20 anos da rede de defesos escolares saudáveis em todos os ciclos de ensino e em articulação com os nutricionistas do Serviço Regional de Saúde. Não protesta o Partido Socialista para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo da região terem três refeições diárias na escola, dois lanches e um almoço completo, cinco dias por semana, 40 semanas por ano, garantidas com pelo menos duas doses de fruta, uma dose diária de produtos lácteos e hortícolas há mais de 20 anos. Não protesta este PS pelo facto do sistema regional educativo oferecer o dobro das quantidades de hortícolas e produtos lácteos que se preconizam no regime escolar e em mais semanas de aulas. Não protesta o PS por a região abrangir o pré-escolar e o regime escolar só abrangir o primeiro ciclo. Não protesta o PS pelo caderno de encargos do concurso público, mas jurarem 20% de faturação à aquisição de produtos agrícolas locais, num orçamento que poderá ascender a 13 milhões de euros para o triênio. Não protesta o PS porque o regime escolar contempla no máximo 125 mil euros de faturação por ano num universo do serviço que o sistema educativo regional irá investir, provavelmente cerca de 4 milhões de euros por ano para a boa alimentação das nossas crianças. Não protesta o PS porque o PSD quer que o regime escolar abranja outras frutas para além daquelas que estão na portaria nacional. Não protesta o PS porque não entendeu o alcance e o timing da resolução aprovada, no sentido de incentivar ainda mais a aquisição de produtos regionais, junto da empresa que venha a ganhar o concurso. O PS está no seu direito de protestar. Aliás, cada um protesta a sua dimensão e alguns não conseguem ver para além do põe da porta. O grupo parlamentar do PSD fez o seu trabalho em ação concertada com o governo regional e assim continuará que proteste legitimamente este Partido Socialista na oposição por muitos anos e que a ação executiva do governo regional continue articulada com este grupo parlamentar, com esta maioria parlamentar, que jamais se coibirá de fazer o seu trabalho quando e onde considerar oportuno a bem da educação, da alimentação saudável e da agricultura regional. Muito obrigado, Sr. Presidente.